Policiais civis de Santa Maria e de Tupã-Siretã, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros de Santa Maria, trabalharam nas buscas pela dentista Bárbara Machado Padilha, de 32 anos, até às 17 horas desta terça-feira. O trabalho foi concentrado em uma região às margens da BR-158, onde a operadora de celular teria registrado o sinal do telefone da dentista, ainda no sábado. O que nós fizemos hoje? Em virtude dos sinais do celular, em virtude desta imagem que nós coletamos no final da tarde de ontem. Resolvemos fazer essas diligências hoje para tentar ver se nós encontramos alguma coisa mais palpável. Encontramos uma pegada no mato, que nós trabalhamos em cima dela, pode ser compatível com o pé dela, mas não quer dizer que seja o pé dela. Enfim, são dados, são informações que precisam ser devidamente trabalhadas. Bom, hoje nós estamos trabalhando com algumas buscas nas cercanias aqui da rodovia, já que há esse indicativo de que ela veio nessa direção. A gente sabe que o fato de ter uma pegada aqui não quer dizer que seja a pegada dela. Nós vamos fazer buscas com cães, com o auxílio do Corpo de Bombeiros e um efetivo grande de policiais, para tentar ver se nós não encontramos mais nenhum vestígio, algum outro indicativo. Infelizmente, gostaríamos de localizá-la, mas ainda não localizamos. E não quer dizer que ela esteja aqui, mas infelizmente nós não podemos descartar nenhuma hipótese. Para o delegado Sandro Meiners, a viagem foi programada. A situação psicológica que acometia a pessoa nos momentos anteriores, mas em tese ela não demonstrou nada, segundo os familiares. Ou seja, ela almoçou com os pais, com o esposo, esteve no escritório dele pouco antes dela vir para Santa Maria. Nem as melhores amigas sabiam desse planejamento. Mas ficou claro, ficou muito claro para nós, que ela havia planejado isso há muitos dias. Porque ela já havia tentado na sexta-feira, inclusive mentindo o nome quando fez contato com um motorista de aplicativo. Já tinha questionado um outro motorista alguns dias antes, no custo de uma corrida de Tupaciretã até o Trevo do Castelinho. Então ela tinha como destino o Trevo do Castelinho. Ela queria vir na entrada de Santa Maria. Estamos também trabalhando com a hipótese de ter algum conhecimento dela sobre esta área, que não seja do nosso conhecimento. Então nós estamos buscando essas informações. A polícia encerrou o terceiro dia de buscas e não encontrou a dentista Bárbara Padilha. Cães farejadores foram usados e até um mergulhador fez uma varredura em um açude próximo à BR-158. As buscas reiniciam na manhã desta quarta-feira, novamente com cães farejadores. A polícia civil segue em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar nas investigações.